Acidente na rodovia. Na manhã dessa terça-feira, animais soltos na pista provocaram um acidente com uma carreta no Vale do Jequitonha. O caso foi registrado na BR-367. É, animais soltos, pode falar a verdade, não é a primeira vez que o Fantônio vai falar disso, mas não é a segunda nem a terceira. Eu não sei, na verdade, qual é a posição da quantidade de vezes que o Fantônio falou sobre animais soltos. E o animal é irracional, né, Fantônio? Ele não entende nada, ele quer fazer a jornada dele, achar o alimento, o sal, escampar um pouco na sombra. Mas aí, ele solto na pista provoca isso aí, ó. Uma carreta deitada. Você vai falar sobre esse acidente na BR-367, Fantônio? Bom, Nicometes, e o que chama atenção aí, um acidente em que uma carreta desse porte tomba à beira da rodovia e isso em função de ter atingido o animal, isso a gente tem observado. Agora, a quantidade de animais nessa rodovia, Nicometes, me impressionou. Eu tive até a impressão de que uma dessas carretas, o motorista parecia estar, como é que a gente fala, né, eu sei que é de roça, eu não sou menino de cidade, mas na roça a gente fala tangi, né, estava guiando os animais aí, a carreta que guiava os animais pela estrada fora, a quantidade de animais, aconteceu alguma coisa que as autoridades rodoviárias estão fazendo levantamento para saber por que dessa quantidade de animais na BR-367. Dessa vez, não vamos nem falar dos buracos que a gente vê nas imagens aí da 367, no sentido Itaubim, até a Jequitinhonha. Mas essa questão de animais, então os donos de fazenda têm que prestar atenção, porque a vegetação está seca, o gado está sem comida, falta realmente água, os animais tendem realmente a migrar em busca de comida, de água, mas tem que verificar essa questão da cerca, das cancelas ou às vezes a travessia dos animais na rodovia para não ficar uma situação como essa. Se durante o dia acontece uma situação como essa, Nicometes, você imagina um animal desse à noite, esse trecho entre Itaubim e Jequitinhonha, para quem não conhece, são longas retas, Nicometes, são longas as retas, e aí às vezes o motorista fica há muito tempo com o olhar fixo num determinado ponto, e às vezes não consegue enxergar um animal como esse, com esse tamanho, e aí os acidentes acontecem. Felizmente, ferimentos leves para o motorista, e fica aí um pedido, vamos reiterar, conforme você disse, não se lembra quantas vezes nós falamos, e vamos reiterar novamente um pedido aos donos de fazenda, que verifiquem nessa época do ano a questão da cerca, das cancelas, das porteiras, e cuidado ao fazer a travessia dos animais na pista, para não acontecer uma situação como essa, uma quantidade de animais soltos na pista, e aí os motoristas têm que se virar para poder driblar esses animais, que podem ter uma reação a qualquer momento, Nicometes, a gente fica aqui na torcida, para que realmente isso não aconteça novamente, estamos na Semana Nacional do Trânsito, Nicometes é mais um item que a gente tem que salientar, isso é questão de animais, semana passada nós falamos a respeito do motociclista que perdeu a vida, porque bateu num animal, então você imagina, aí só veículos de média e grande porte, mas e se fosse uma motocicleta? Complicado, Nicometes. É, Fantônia, e sem contar, além dessa questão aí dos animais que geram essa quantidade de acidente, fiquei aqui pensando, né, e quem é que vai pagar o prejuízo desse caminhão, dessa carreta? Quem é que vai pagar? Quem será o responsável? Que muitas vezes não consegue nem localizar quem é o proprietário do gado, é isso que acontece, o proprietário do animal muitas vezes não consegue localizar. Agora, outra coisa que chama a atenção, você falou dos buracos, isso é uma... Confere? Olha aí a imagem. Fantônia, que trem esburacado é esse, Fantônia? Que rodovia esburacada é essa, Fantônia? R367, Nicometes, você vê R367, isso aí vai desde Araçuaí, olha bem, Nicometes, vai desde Araçuaí até a divisa de Minas com a Bahia, é o trecho. Lembrando que de Araçuaí em direção à Diamantina foi recuperado pelo governo de Minas Gerais. Está tudo com asfalto em bom estado de conservação, bem sinalizado. Mas esse trecho de Araçuaí até a divisa de Minas com a Bahia, até pelo menos ali Almenara, por ali, está em mau estado de conservação. A informação que eu recebi é que esse trecho não entrou no programa de aceleração do crescimento, esse trecho não tem nenhuma obra prevista de recuperação. E lembrando que no trecho Nicometes de Itaubim até Itinga, é a região do Vale do Lítio, por onde passam as carretas, por onde passa o progresso. Então, é imagem do Brasil que está indo para o mundo. Então, há necessidade, nós já falamos várias vezes aqui, mas por enquanto não há nenhuma previsão de recuperação desse trecho, Nicometes. A gente vai cobrar, a gente vai cobrar, vamos cobrar, 6367 aí, os nossos representantes aí, atuar nesse sentido aí, né? Tirar o tormento dessa gente. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.